Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal JJ games que antes era velhos cartuchos agora mudamos tá e nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui o novo recurso tá eu não experimentei ainda recebi um e-mail aqui do YouTube tá esse e-mail aqui ó eu acho que essa ferramenta já foi disponibilizada para mim a copyright match tools tá que identifique conteúdos de conteúdo seu em blog de terceiros blog não é canal de terceiros tá então você pode facilmente gerenciar aí é vídeos que são reupados vídeos do seu canal vídeos seus que são reupados em outros canais você identifica e você decide o que que você vai fazer com ele entendeu você vai bloquear entendeu ou se você vai gerar receita foi que eu entendi ainda eu li pouca coisa sobre o assunto e eu recebi um e-mail aqui dizendo dizendo algo sobre a ferramenta então já decidi gravar um vídeo aqui para mostrar para vocês aí que tal o e-mail tá está cansado de ver outras pessoas enviando seu conteúdo temos uma boa notícia com a nova ferramenta copyright match tool encontraremos conteúdo no YouTube que corresponda ao seu automaticamente tá e o que eu falei identificar vídeos seus em outros canais você só precisará analisar as correspondências e decidir qual será o nosso próximo passo veja como funciona a ferramenta copyright match tool aqui tem uma apresentaçãozinha aqui uma animaçãozinha da vamos ver aqui Cris crie envie seu vídeo para o YouTube avisaremos você quando encontrarmos cópias do seu conteúdo analisar as correspondências e decida como agir confira então vamos clicar aqui em confira na verdade já cliquei que foi redirecionado para esta página aqui ó tá é mantém o controle do seu conteúdo para ajudar a proteger o que é seu nós identificaremos nós identificamos outros vídeos que pode estar usando algum ou todo o seu conteúdo você pode tomar ação nesses vídeos de diversas formas incluindo começar uma conversa com outro canal olha que interessante você pode até mandar uma mensagem para o cara ou pedir para o YouTube remover o vídeo olha interessante você pode até pedir para o YouTube remover o vídeo do canal do cara legal hein vamos ver se já vai estar disponível para mim aqui é guias para usar essa ferramenta revise cada vídeo antes de tomar cada ação é mates não são cópias exatamente tá nós mostraremos a você o quanto que um mate é tá pelo que é que tá meio confuso aqui não consegui traduzir direito tá mas pelo que eu entendi ele diz você fez o tanto de trecho quantos segundos você é ele foi o cara usou teu vídeo por exemplo vamos supor que você fez lá um vídeo de dois minutos e o cara usou lá 15 segundos teu vídeo por exemplo é mais ou menos isso tá então vamos clicar aqui em concordar e continuar para ver olha só que interessante cara interessante Street Fighter versus Tekin aqui tá deixa eu ver o que mais que tem aqui 03 Street Fighter Alpha 3 Endings Charlie tá aqui ele vai mostrar por exemplo uns vídeos por exemplo pelo que eu tô vendo aqui é tem coisa que não é minha tem aqui 100% tá por exemplo que nem nesse caso aqui ó eu coloquei eu peguei alguns vídeos dos finais de Tekin versus Street Fighter daí como esse vídeo ele foi upado em outro canal só que não é meu não posso querer ser dono desse conteúdo aqui porque é até porque o conteúdo também não é meu é jogando Street Fighter Alpha 2 e seus hacks deixa eu ver se tem mais aqui deixa eu ver se tem um vídeo totalmente mil que foi copiado Street Fighter versus Tekin tá olha aí é muito interessante isso aqui cara gostei pra caramba hein olha o cupim estão comendo a casa no dia em que eu saí de casa alguém roubou minha paródia JJ Games ah não esse daqui é o outro canal meu coloquei em dois canais ah tá interessante isso daqui viu até serviu para testar aqui também quer dizer que que eu fiz eu fiz upload no Sonage que é esse daqui e também fiz upload no JJ Games eu fiz um vídeo eu fiz upload nos dois canais daí ele acusou aqui ó mas imagina eu dar um pedir para o YouTube remover do meu próprio canal do outro canal meu canal secundário olha aqui também tem outro aqui que é 100% excluiu 100% meu também fiz aqui ele mostra aqui no lugar que tá como conseguir mais inscritos no YouTube humm esse daqui pode ser que como conseguir mais inscritos no YouTube deixa eu dar uma olhada nesse aqui que eu acho que esse daqui também é 100% meu esse conteúdo aqui deixa eu dar uma analisada aqui deixa eu dar uma analisada aqui ah mas esse aqui ele foi para o meu canal mesmo agora não tem esse aqui é o vídeo de como iniciar no Tube Assist deixa eu ver ah ah não cara nesse caso foi eu que copiei vídeo do cara só que eu copiei eu fiz uma eu fiz uma tradução eu fiz uma tradução é o cara falava inglês e eu peguei o vídeo do cara e traduzir o vídeo traduzir para o português então ele mostra também caramba velho e é pelo jeito acho que não vai ter nenhum vídeo não que alguém me copiou aqui até porque meu canal também não é tão famoso que mais acontece mais canal mais famosos Paródia Street Fighter versus The King é bom se tivesse algum aqui que alguém copiou para eu poder simular como que e é acho que não vai ter não é um vídeo exclusivo meu que alguém copiou é mais vamos lá Ah então aqui a gente tem caso não apareça que a gente tem ó é pedir Renault remoção tá mensagens imagina que você pedir remoção você pede remoção para o YouTube ou direto para o cara mas já a gente vai clicar aqui para ver e tem mensagem se você quiser mandar mensagem para o cara e aqui tem um arquivo aqui que eu não vou saber explicar para vocês o que que é por enquanto vamos juntar tá eu acho que não vai ter mesmo viu e olha só pessoal que interessante agora eu achei aqui ó um cara que copiou meu canal e o conteúdo é quase meu mesmo quase tudo por é é o hino do Corinthians que eu fiz a inversão cai hino do Corinthians versão Caipira e no decorrer de uma luta Gaviões da Fiel no violão tá eu acho que é esse aqui vamos ver se a gente consegue tá aqui então pessoal é o vídeo copiado tá aqui eu consigo ver que copiou meu vídeo tá é João 009100 então funcionou perfeitamente espero que tenham gostado e até o próximo